Informações aqui agora a respeito dos médicos do estado que devem paralisar novamente os atendimentos nesta semana. A categoria afirma que nenhuma das suas reivindicações foram atendidas até aqui. O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí se reuniram em Assembleia Geral e decidiram por suspender as atividades a partir de amanhã em toda a rede estadual de saúde, ficando apenas atendimentos em casos de urgência e emergência. Esta é a quarta paralisação da categoria só este ano. Desde o mês de maio, a entidade vem reivindicando melhorias nas condições de trabalho, cumprimento de carreira médica como a efetivação da progressão, realização de concurso público e aumento salarial baseado no piso FENAN, que é da categoria médica. Uma operação realizada pela Polícia Ambiental resultou na apreensão de R$ 50 mil em aves. É, que não podiam ser mantidas em cativeiro, vendidas, comercializadas, venda ilegal de animal silvestre. Eu vou falar ao vivo com o repórter Clebson Lustosa, que traz informações para nós. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo, Joelson. A apreensão aconteceu durante a manhã de ontem, deste último domingo, dia 14 de julho. Essa apreensão foi realizada na Feira dos Pássaros. Para muita gente, a Feira dos Pássaros é muito conhecida. Ela fica ali próximo do museu do Piauí, ali bem próximo da Praça da Bandeira. Ontem, lá, o Batalhão da Polícia Ambiental do Estado do Piauí conseguiu fazer a apreensão de 127 aves silvestres. Como você mesmo falou, essa apreensão aí, a polícia acredita que essas aves, o valor estimado depois que elas fossem vendidas, esse valor seria estimado aí no valor de R$ 50 mil. Entre as aves, Joelson, que foi ontem encontrada, entre as espécies, claro, depois que a polícia fez a apreensão, esses animais foram devolvidos às matas, ao seu habitat natural. Mas ontem, uma das espécies encontradas foi essa aqui, esse pássaro branquinho, negro, com esses detalhes brancos. É o cancão de campina, uma árvore silvestre e bastante cobiçada por quem é colecionador e por quem faz, infelizmente, esse crime ambiental, quem pratica esse crime ambiental e acaba vendendo essas aves. Mas quem pode trazer mais informações pra gente acerca dessa apreensão que a Batalhão da Polícia Ambiental realizou ontem é o comandante da Polícia Ambiental, o Coronel Carlos Teixeira. Coronel, além dessa espécie do cancão de campina, quais outras aves foram encontradas ontem durante essa apreensão? Boa tarde. Boa tarde. Das 127 espécies, 13 tipificações, todas elas da fauna silvestre aqui local e algumas delas, como você bem observou aí, em vias de distinção, o que agrega mais valor para o comércio de quem é colecionador de pássaros. Um crime ambiental que há muito tempo, o batalhão aqui da Polícia Ambiental do Piauí tenta combater, o senhor nos explicava a quantidade de apreensões que já foram realizadas só este ano. Sim, ao longo desse primeiro semestre de 2019, nós do Batalhão Ambiental já apreendemos quase 700 pássaros e só devolvemos a fauna. Coronel, essa apreensão, ela aconteceu de que forma? Foi um trabalho de rotina? É uma abordagem de rotina que a gente sabe que existe esse comércio ilegal lá e aos domingos ele tem isso intensificado. Então o Batalhão Ambiental faz essas abordagens de rotina, mas também nós atendemos denúncias que nos chegam através do 190 e via WhatsApp. O senhor nos explicava agora há pouco que muitas dessas pessoas que acabam comercializando esses animais, às vezes nem fazem por maldade, porque infelizmente existe uma cultura no nosso estado, às vezes passada de pai para filho, aquele hábito de você ir às vezes numa floresta, numa mata, fazer a captura desses animais, cuidar, criar eles em casa e acabar vendendo. É algo que é muito cultural nosso, infelizmente. É, mas essa cultura ela não desqualifica o crime ambiental que ocorre no fato, né? Então, alguns animais eles são permitidos serem criados, né? Os animais exóticos e também os animais que podem ser regularizados junto ao Ibama. Mas esses animais eles possuem uma licença ambiental e possuem uma anilha que identifica como um animal regular. O Batalhão também, Coronel, faz um trabalho educativo para conscientizar as pessoas e explicar que isso é um crime ambiental? Sim, sim, tem ações de educação ambiental que o capitão Josué desenvolve juntamente aqui em todo o estado do Piauí com os demais policiais, nós temos essa linha de ação também. Ok, Coronel, queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. O Coronel também falava para a gente, Joelson, acerca de um número de WhatsApp do Batalhão da Polícia Militar, que as pessoas que souberem de alguém que esteja cometendo esse crime ambiental, eles podem estar entrando em contato através do 995-14-34-17, repetindo, 995-14-34-17 e passar as informações de onde é que está acontecendo essa venda dessas aves silvestres. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.